A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Diga Olá, muito obrigada por sua companhia aqui com a gente no programa Cada Dia. Um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje vou falar sobre um assunto que é muito polêmico, a reforma. Se fôssemos fazer uma pesquisa sobre a importância de uma reforma, as opiniões se dividiriam. Por quê? Para alguns, a reforma traz muitos transtornos, seja em uma casa ou em outro setor. Para outros, a reforma é um renovar e a concretização de sonhos há muito tempo planejados. Mas reformar dá trabalho, porque queremos consertar aquilo que já está pronto, com o objetivo de melhorar o aspecto visual. Qualquer tipo de reforma, quando estamos dentro de uma casa, traz um pouco de transtorno, aguça o estresse. Mas no final, é bom vermos tudo em ordem e melhor, do jeito que idealizamos, não é mesmo? Mas hoje, eu quero falar com você sobre uma outra reforma. A reforma protestante ocorrida no século XVI. Uma volta à Bíblia e a verdade cristã. A igreja cristã, na Idade Média, havia se afastado do cristianismo e perdeu seu compromisso com a palavra de Deus. A igreja se enriqueceu financeiramente e perdeu-se espiritualmente e adotou doutrinas estranhas. Ocorrido na Europa no século XVI, teve como principais movimentos a reforma luterana na Alemanha, a reforma calvinista na França e a reforma anglicana na Inglaterra. A reforma protestante teve várias consequências, mas que ajudou a inserir mais ainda o povo no entendimento da palavra de Deus e também desencadeou importantes ações. Diminuição da influência e interferência do poder da igreja católica na Europa. Surgimento de novas igrejas cristãs. Tradução da Bíblia para outros idiomas. Desta forma, mais pessoas passaram a ter acesso à leitura da Bíblia. Surgimento de movimentos sociais que tinham como propósito a implantação de um sistema social e econômico mais justo. Não podemos nos esquecer de que muitos líderes contribuíram para mudanças com movimentos da pré-reforma, antes da reforma oficial. O filme Martim Lutero mostra bem a importância dessa reforma protestante, o movimento de renovação da igreja liderado por Marquinhos Lutero no século XVI. A reforma protestante foi um movimento de caráter religioso que marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. As mensagens proclamadas pela reforma continuam sendo pertinentes aos nossos dias. Da mesma forma como as escrituras são sempre atuais e representam a vontade de Deus ao homem, em todas as ocasiões, a reforma, com suas mensagens extraídas e baseadas nessas escrituras, transborda em atualidade para a cena contemporânea da igreja evangélica. Reforma protestante, queremos continuar com este assunto com o pastor Roster Guimarães depois do intervalo. E quero lembrá-lo que você pode ser um parceiro na evangelização do Brasil. Ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105 e diga que quer se tornar um parceiro em missão. Ou acesse nosso site www.ipb.org.br Clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Então, continue conosco, pois depois do intervalo, o pastor Roster Guimarães estará aqui aguardando por você. Até lá! Bom dia! Querido amigo, querido irmão, querida irmã, querida amiga, que alegria estarmos aqui hoje no cada dia do fim de semana da Reforma Protestante. A Reforma que é tão cara a cada um de nós que crê em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Um dos grandes legados que a Reforma Protestante trouxe para cada um de nós é o compromisso com a infalibilidade, com a inerrância, com a inspiração da Sagrada Escritura, que é a revelação de Deus para nós, nossa única regra de fé e prática. Ah, queridos irmãos, a Reforma exaltou tanto a Escritura, que Calvino, quando é exilado da cidade de Genebra, deixa aquela cidade expondo um texto da Palavra de Deus. Três anos depois, quando ele volta para aquela cidade, ele abre a Bíblia na Catedral de Saint-Pierre e começa a expor o texto da Palavra de Deus, a partir do último versículo no qual ele tinha parado. Nós também precisamos ser muito comprometidos com a Sagrada Escritura. Paulo, quando está se despedindo do seu discípulo Timóteo, na última carta em que escreve, quer dar a Timóteo um compromisso com Deus, ele desafia Timóteo a permanecer na Palavra de Deus. O texto que ele usa para falar isso é 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Assim diz a Palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo diz a Timóteo, permaneça na Escritura. Em primeiro lugar, porque ela é apreensível. Paulo diz que Timóteo aprendeu a Escritura desde pequeno, com a vovó Lloyd, com a mamãe Eunice, e depois ouviu a palavra da boca do próprio apóstolo Paulo. Irmãos, esse pregador que fala convosco nessa manhã, aprendeu a Escritura com seus avós, lendo um devocionário toda noite e lendo a palavra de Deus. E eles eram pessoas do campo, com quarta série, amados amigos e irmãos, e na sua simplicidade, abriam a palavra de Deus e explicavam o Evangelho. E pela graça do Senhor, este pobre pecador pôde crer em Jesus desde a sua infância. Nossa doutrina, amados irmãos, diz que as Sagradas Escrituras são claras na explicação do seu Evangelho, de maneira que a pessoa mais simples que ler a Escritura pode aprendê-la e conhecer Jesus por meio dela, tendo fé nele como seu único e suficiente Salvador. permaneça na Escritura, porque ela é apreensível. Mas Paulo diz a Timóteo, permaneça na Escritura, porque ela traz a salvação. Ele diz que desde a infância ele sabia as Sagradas Letras que podiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos amigos e irmãos, o tema central da Escritura é a história da redenção. O personagem principal da Bíblia é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No Antigo Testamento, tudo foi escrito apontando para ele, dizendo que o Messias viria para redimir o povo do Senhor. Na plenitude dos tempos ele vem, e no auge da sua vida adulta, é cravado na cruz, no Calvário, e recebe sobre si a ira do Deus Eterno contra os pecados do seu povo, de maneira que aquele que crê em Jesus, se arrependendo da vida que tem levado, como o único Filho de Deus, como o único Mediador entre Deus e os homens, como o seu Senhor e Salvador pessoal. Essa pessoa, querido amigo e irmão, é justificada no tribunal de Deus, é perdoada dos seus pecados, é adotada pelo Pai, e tem vida eterna na presença do Senhor. Permaneça na Escritura, porque ela traz a salvação. Mas por que permanecer na Escritura? Por causa da sua origem. O texto diz, querido amigo e irmão, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E a ideia, amado amigo e irmão, é que a Escritura veio de Deus. O que significa isso? Que quando os autores da Bíblia escreviam o texto bíblico, cada um com a sua idiosincrasia, com seu nível cultural, o Espírito Santo os preservava de erro, de maneira que eles escreveram fidedignamente, sem pecado e sem erro algum, a própria palavra de Deus. Você pode ficar seguro de que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo aquilo que ela prometeu no Antigo Testamento, ela cumpriu no Novo. Ela é fiel, é confiável, veio de Deus para você. Querido, permaneça na Escritura, porque ela é originada no próprio Deus. Mas Paulo diz mais, permaneça na Escritura, por causa da sua utilidade. O texto diz que ela é útil para a repreensão, para o ensino da palavra do Senhor, para a correção na nossa vida, para a instrução na justiça. Ah, querido amigo e irmão, a Bíblia foi dada para te ensinar o caminho de Deus, para repreender os seus pecados, para mudar a sua vida, para treinar você na obediência, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas por que permanecer na Escritura? Por causa também do seu propósito. Ela tem o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito. Ela quer mudar você no âmago, na essência, de dentro para fora. Mas para que as suas obras glorifiquem a Deus e você seja uma grande bênção nas mãos de Cristo, Jesus. Queridos amigos e irmãos, houve um pastor na Inglaterra, cujo nome era Felipe Jacó Henrique. E ele tinha uma prática. Todos os dias, no início da manhã, ele fazia seus filhos memorizarem um versículo do Salmo 119, que fala a palavra de Deus. E à noite também, ele fazia com que seus filhos memorizassem um outro versículo. E ele fazia isso, querido amigo e irmão, duas vezes no ano. De maneira que o coração daqueles filhos foi inundado de amor pela palavra de Deus. Quando o filho dele cresceu, o nome dele era Mateus Henrique. Ele escreveu um comentário, pregando na Bíblia toda. E hoje, quando muitos de nós, pastores, pregamos, nós usamos o comentário de Matthew Harry, que pregou na Bíblia toda para anunciar a você que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para apagar os nossos pecados. Permaneça na Escritura, porque ela apresenta Jesus para você. Ela te leva a Deus, e só Jesus pode transformar a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nosso programa tem chegado a milhares de lares do Brasil. Você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse o nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um parceiro em missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Desejamos que Deus esteja com você e, claro, com a sua família. E não esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. E lembre-se de olhar a vida com o otimismo debaixo da graça de Deus, claro. Um abraço e até lá. Cada dia, um programa da Igreja Presente.